Vamos começar girando já, mostrando imagem nos bairros da capital baiana, nesta quarta-feira, debaixo de chuva, como São Cristóvão. Ruas totalmente alagadas, muitas casas também aí, invadidas pela água, hein? Olha a situação agora de Pituaçu, olha como está Pituaçu, com o trator passando da Limpurbe no meio da rua. Olha esse carro como está submerso, minha gente. Olha esse carro como está submerso lá em Pituaçu. A imagem assusta, imagina a situação dos moradores também da estrada velha do aeroporto, com muita água na região. Muita água na região e a chuva continua caindo também no bairro da Paz. Olha o bairro da Paz debaixo d'água, a exemplo de outros locais da capital baiana, nesta quarta-feira, 3 de maio, com muita chuva aí. Vamos agora direto para o bairro do Pituaçu, porque ruas alagadas, carros ficaram ilhados no bairro lá e a chuva causou transtorno nos moradores no começo da manhã de hoje. Lorena Dias brilhando ao vivo, chegando com a informação. Bom, parece que agora a chuva parou por aí, não é isso, Lorena? Bom dia. Bom dia, Casemiro, bom dia a todos que acompanham o QVP. Exatamente, a chuva deu uma trégua, o sol abriu, né? E a gente está em uma das ruas, Casemiro, que apareceram aí nessas imagens, né? Bastante alagadas. Essa aqui é a rua Araújo Bastos, né? Fica localizada aqui no bairro de Pituaçu, que foi a segunda localidade em Salvador, onde mais choveu hoje, né? Em primeiro lugar, Itapuã, e em segundo lugar, Pituaçu, e em terceiro, Boca do Rio. E essa foi uma das ruas, né? Que a situação ficou bastante complicada e a gente está acompanhando aqui a volta da rotina, né? Principalmente do pessoal do comércio, ó, Raimundo Carvalho mostrando aqui, ó, o pessoal teve que abrir aqui, né? A parte para escoar toda a água que acabou invadindo, inclusive, as lojas. Tentar conversar aqui com o pessoal da farmácia, Irassema, chega aqui com a gente, que a gente está ao vivo agora. Eu cheguei aqui na farmácia, Casemiro, ela estava, olha só, vem pra cá, Irassema, mostrar. Ela teve que trabalhar hoje de bota, assim, ó. E quando eu cheguei aqui, você estava ainda limpando, porque, inclusive, você demorou de conseguir acessar a farmácia por causa da chuva, não foi? Exatamente, eu cheguei aqui sete horas da manhã, quando foi oito e meia, eu falei, consegui acessar a farmácia. Porque isso aqui é praticamente uma veneza, é uma veneza na Bahia, entendeu? Eu queria dizer aos nossos governantes que eles tomem vergonha e olhem pra isso aqui, que isso aqui é inaceitável. Você não conseguiu, inclusive, Casemiro, ela estava me contando, que teve que ficar lá na ladeira, lá em cima, porque ela não conseguia descer por conta da quantidade de água. E você disse que uma moradora viu que a água chegou a alcançar o quê? A parte da cintura? A cintura do rapaz, ele tentou passar aqui e alcançar a cintura. Você tem uma ideia do sofrimento do pessoal daqui, entendeu? E a gente está vendo aqui, ó, que você está numa parte mais alta, né? Essa farmácia aqui foi na parte mais alta, mas ainda assim a água invadiu aqui. Quando você chegou, qual era a situação? Estava cheia de água e cheia de lama, que aqui é água e lama. Que você vê que são bocas de lobo aqui, ó, entendeu? E isso aqui é direto, isso. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, os pessoal chamam a reportagem, denuncia na prefeitura e aí simplesmente viram as costas. Esquece que todo mundo aqui, ó, paga imposto, entendeu? Tá bom, obrigada, Irasema, por ter conversado com a gente. Está aí o depoimento, né, de uma das comerciantes, né, uma das vendedoras que trabalham por aqui, que demorou, Casemiro, de chegar aqui na loja, né, de ter acesso por conta dessa situação aqui da água. E a água, ela foi invadindo aqui toda a região do comércio, algumas residências. E tentar conversar com o pessoal. Hoje a senhora teve dificuldade de sair de casa por conta da chuva? Não, meu amor, estou saindo agora. Está saindo só agora. Ela viu que o sol saiu, resolveu sair de casa também. E aí tentar conversar com o pessoal. Bom dia, tudo bom? Você mora aqui na região? Não, ela não quer conversar? Pois é, Casemiro, a gente está aqui acompanhando, falando, né, com os moradores, com os comerciantes, da dificuldade que eles encontraram desde cedo, né, a madrugada foi de muita chuva, o início da manhã, né, também de muita chuva, como aquela comerciante falou, né, a vendedora. Ela disse que chegou aqui por volta de 7 horas da manhã e só foi conseguir acessar a farmácia por volta de 8 horas da manhã. Tentar conversar aqui com o pessoal. Bom dia, tudo bom? A senhora mora aqui na região? Ela mora. Mora aqui na região. Como foi a questão da chuva aqui? A minha casa não alaga, mas aqui ela teve uns prejuízos. A sua casa não chegou a ser atingida? Não, não. Mas aqui o seu comércio, deixa eu tentar me aproximar, como foi a situação aqui do comércio? Entrou um pouco de água. É, eu estou vendo aqui, olha, eu tive que subir aqui, ó, um, dois, três degraus e ainda assim a água entrou. Entrou, sim. Graças a Deus que não tivemos prejuízo. Mas é muito difícil. O pessoal está dizendo que isso é frequente, é sempre desse jeito? Todas as vezes que chove. Toda vez que chove vocês tentam avisar a prefeitura, mas ainda assim não tem como. Não resolve nada. Todas as vezes vocês vêm, mas não resolve nada. Imagina que começar o dia assim tenha sido difícil. Muito difícil. Tem que vincê-lo, tirar tudo do lugar e botar em diante, né? Porque é onde a gente tira nosso sustento. Tá bom. Muito obrigada por ter conversado com a gente. É isso, Cazé. A gente vai continuar acompanhando outras ruas aqui de Pituaçu, né? Que foi a segunda localidade de Salvador onde mais choveu. Também foram afetadas. Daqui a pouco a gente vai lá conversar com mais moradores, comerciantes, que acabaram sendo afetados bastante pela chuva na manhã de hoje. É com você aí do estúdio.